Este ou aquele Ora bem, já trouxemos várias bombas latinas ao este ou aquele e portanto queremos manter o nível Zé Lopes Assim é o nível da Ana Malhoa Zé Lopes, bomba latina Completamente turbinada Este ou aquele Eu não sei se Eu não sei se sabes as regras do jogo Diz-me, dica-me tudo Isto é muito simples Vais ter sempre duas opções Que podem ser situações, podem ser nomes de pessoas No fundo, no fundo, só tens de escolher entre este ou aquele Ok? Certo Vamos isso E começamos com... Sabes que eu sabia as regras porque eu vi todos os outros Mas quis que tu disseste que acho que tu ficas bonito a explicar Muito obrigado Muito obrigado Ora bem, Cristina Ferreira ou Manuel Luís Goxa? Cristina Ferreira Mas vou explicar a minha escolha Sim, explica tudo Eu acho que o Goxa é o melhor apresentador de televisão em Portugal Ou seja, acho que não há ninguém sequer que se iguale ou que se aproxime do Goxa Atenção, nem que se aproxime, acho eu Mas a Cristina pensa a televisão de forma mais criativa E é a forma que eu vejo o futuro da televisão, percebes? Ok Acho que é isso que os difere e por isso escolho a Cristina Pela criatividade que ela tem Em termos pessoais, também sou mais próximo da Cristina do que do Manela Embora goste muito dos dois e seja muito grato aos dois pelo que me ensinaram Muito bem, bem respondido Bem respondido Ora bem, apresentar o Somos Portugal ou ser comentador do Big Brother? Apresentar o Somos Portugal É uma pergunta meio difícil de responder Porque a verdade é que eu quero fazer o futuro enquanto apresentador Portanto, qualquer projeto como apresentador da televisão À partida seria mais desafiante do que um projeto enquanto comentador E porque eu gostei muito de fazer o Somos Portugal enquanto lá estive E acho que nunca consegui mostrar quem era o Zé naquele programa Houve ali algumas experiências em que fui um bocadinho guionado E não consegui mostrar quem era verdadeiramente o Zé Acho que nesta fase da minha vida em que as pessoas já me conhecem Já faria sentido voltar ao programa Já estarias também mais à vontade, não é? Sim, sim, e foi uma fase muito feliz da minha vida Assim como o Big Brother tem sido Ou seja, uma coisa não invalida a outra Adoro os dois, mas a escolher uma seria o Somos enquanto apresentador Muito bem Apresentar um programa ao lado de Mafalda Castro Ou Maria Sercara Gomes? Ai, esta é muito difícil A Maria e a Mafalda são provavelmente as minhas duas melhores amigas da área profissional Eu adoro as duas Portanto, não dá para ser opção um trio Eu e a Maria e a Mafalda Não dá para escolher isso Não, não, não Mas era giro esse trio Também gostava de ver Eu gostava muito Vou escolher a Maria Sercara Gomes Só porque eu já trabalho enquanto dupla com a Mafalda Embora ela seja apresentadora e eu comentador Já estamos muito juntos em antena Eu com a Maria estive muito poucas vezes junto em antena E acho que seríamos muito divertidos juntos Gostava muito de fazer com as duas Mas vou ter que escolher a Maria Porque nunca trabalhei diretamente com a Maria Como já fiz com a Mafalda Muito bem O que é que escolherias destas duas opções? Ser um grande ator E a partir de agora só fazeres telenovelas? Ou seres um grande pivô de telejornal Mas não poderes fazer entretenimento? É difícil Não tenho formação em nenhuma das áreas Se bem que a minha área profissional aproxima-se mais do pivô Do que do ator Mas como eu não consigo disfarçar as emoções E um pivô tem de disfarçar as emoções Até porque o jornalismo é uma coisa muito mais objetiva e isenta Acho que teria de escolher ser ator de novelas Mas não ia roubar o lugar a ninguém que lá estava Eu iria tirar a minha formação Para ser capaz de fazer aquilo bem E depois também penso Os beijos na boca E assim era uma coisa que eu iria gostar de dar As cenas mais insumas eu iria gostar Portanto acho que é ator Sim Mas olha que eu acho Não me engano Eu também já disse isso amigos meus Mas eu gostava de experimentar ser ator de telenovelas Pela cena dos beijos Deve ser incrível Também depende que é de arranjarem como par Querido Não é? Aqueles beijos técnicos Aquilo não é nada técnico Aquilo é beijos e pronto Não tens é o sentimento Exato Eu acho que aquilo não é técnico Todos os meus amigos que são atores E as minhas amigas atrizes Dizem todos o mesmo Aquilo é um beijo e pronto O técnico está só no sentimento ou não Que tens ou não tens Claro que imagina Tens muito mais intensidade Eu ia dizer outra palavra Começada por T E acabada em Zão Mas não vou dizer Com uma pessoa que tu gostes Não é? Do que com um colega Ou uma colega Com o qual estás a contracionar Eu acho que é aí que está a diferença Não é? Eu acho que sim Desculpem lá Não me convidem mais Chamem as bombas Deixem-me estar em casa Não tem bem Ora bem Entrar no Big Brother Ou ser a voz? Entrar no Big Brother Ok Acho que a voz está muito bem entregue A quem o faz Tanto o Big masculino Como a Big feminina Fazem aquilo muitíssimo bem E aproveito aqui para dar os parabéns A Big Que teve uma função muito difícil Substituir alguém Que aparentemente é insubstituível E que tem um lugar muito especial No carinho das pessoas No carinho do público E no coração das pessoas E acho que ela tem feito aquilo muito bem Mesmo com a pancada toda Que tem recebido E por isso tem mesmo que lhe dar os meus parabéns Mas eu escolhi entrar Ser concorrente Sem dúvida Olha Dizem que tenho uma voz Parecida à voz Por acaso Tens aí Alguns momentos Acho que sim Faz lá os olhos Eu não consigo Fecha os olhos Esta é a voz É tudo Por agora Olha que por acaso Hélder está a fazer Já sabemos aí Numa pausa Podes ir tu Já viste? Não se sabe Olha é um futuro Às vezes ainda me perguntam Admite lá És a voz Do Big Brother Mas vocês têm que pensar um bocadinho O Hélder quando começou a ver voz Tinha mais ou menos Onze anos Dez Seria difícil ser ele a voz E na altura Tinha uma voz De criança A minha voz era muito irritante A minha ainda é amor Portanto Há pessoas piores que tu Porque a minha Continua péssima Com 25 anos Mas é lidar E segue o baile Adoro Deixares de ser Exuberante Ou nunca mais Comeres a tua comida Favorita Nunca mais comer A minha comida favorita Primeiro Qual é a tua comida favorita? Era isso que eu ia dizer Nunca mais comer A minha comida favorita Porque tinha que escolher Só uma de tantas Que eu tenho Porque eu sou uma pessoa De alimento Como sabem Eu gosto muito De comida tipicamente portuguesa Tudo o que é tipicamente português Cozida à portuguesa Feijoada Feijoada é vida Tudo Tudo o que é tipicamente português Eu adoro Portanto escolhia só uma delas E nunca mais comia Mas não Camuflava a minha exuberância Eu sou o Zé E eu sou assim E eu acho que nenhum de nós Deve mudar Por ninguém Os teus traços de oportunidade São teus Seja uma defesa criaste Seja uma coisa Que sempre tiveste em ti Acho que não deves Disfarçar Nem mudar Por ninguém E eu não vou mudar Isso é um bom conselho Que tu deixas É um bom conselho E acho que Sendo esta uma rádio tão jovem Tanto o público jovem Acho que sim É mesmo importante Fazê-los acreditar nisso Muitas vezes Mesmo na minha carreira Fizeram-me acreditar Que se eu Disfarçasse a minha personalidade Ou se de certa forma Fosse diferente Teria mais oportunidades Esse seria o caminho mais fácil Eu preferia o mais difícil Eu não mudei quem eu sou Eu tenho de ser aceito Da forma como eu sou Se houver oportunidades para mim Tudo bem Se não houver trabalho Na outra área Seria feliz também Tão incrível É verdade? Tão incrível Obrigado a vocês quem és Oh Tão lindo o meu Helder Ora bem A TVI agora A TVI agora Gostaste? A TVI agora Dava-te a oportunidade De despedires Um destes apresentadores Para ires para o lugar deles Ok Qual despedias? Cláudio Ramos Ou Manuel Luís Goxa? Eu não despediria ninguém Como é lógico Até porque acho que são os dois muito bons Pegaste tipo Normalmente nos maiores São situações aqui É difícil Eu não iria despedir ninguém Até porque Eu não quero ocupar o lugar De ninguém Percebes? Eu quero ocupar o meu lugar O teu lugar Mesmo quando eu fiz a substituição Da Mafalda Castro No Última Hora Eu não queria ocupar o lugar Da Mafalda Eu naquele dia fui ocupar Um lugar que é dela Que é com legitimidade dela E sabendo que eu estava Numa sexta-feira E na segunda ela voltava E está tudo bem Estava ali a fazer uma perninha Uma amiga E eu não quero mesmo Ocupar o lugar de ninguém Eu quero ter o meu lugar São coisas diferentes Mas Tendo de escolher E sendo isto um jogo Uma brincadeira Eu escolheria tirar O Manuel Luís Goixa Porque o Manuel Luís Goixa Já manifestou a vontade Da curto prazo Deixar os programas diários E passar para os semanais Portanto Eu tirava o Goixa dos diários Punha alguém Punha alguém nas tardes Porque é um programa Mais difícil para se fazer Eu ia para as manhãs Não, porque as tardes São muito difíceis Eu sei que Eu não estaria preparado ainda Nem para as manhãs Nem para as tardes Acho que temos de ter Consciências e os pés Ascentos na terra Mas até de escolher Só um horário Escolhi as manhãs Que a partida seriam em dupla Uma coisa mais fácil Do que as tardes Que é sozinho E o Claudio já conseguiria Fazer as tardes Ou a Maria Betanini Já conseguiria fazer as tardes Tranquilamente Por essa razão Meteu o Goixa nos semanais Sendo que E quero deixar mesmo isto frisado Nenhum apresentador De televisão em Portugal Se aproxima sequer Da qualidade que o Goixa tem E quando o perdermos Enquanto o rosto comum Na televisão Vai ser uma perda muito grande Porque é extraordinária Eu sinto que vou sentir Boé essa perda Toda a gente vai Eu sinto boé Porque ele marca gerações Não é? Acompanhamos desde sempre O Goixa em televisão Eu tenho um guilty pleasure Que é Muitas das vezes Dou por mim No Youtube A ver os vídeos antigos Do Vossi na TV Eu também E adoro E os melhores momentos Que eles faziam Não é no final do mês Selecionado Sim, sim, sim Acho que Em termos de dupla O Goixa e a Cristina Foram a dupla A dupla E construíram-se Ao longo de 14 anos É um caminho Claro que é Não sei se daqui a 14 anos Por exemplo O João Baião e a Diana Chaves Ou o Cláudio e a Maria Boteiro Muniz Não serão iguais Mas a verdade é que Eles foram a dupla E marcaram o daytime E mudaram o daytime E a forma como se faz Televisão nos programas diários Muito bem Eu sei que odeias os dois Mas entre sushi E café O que é que escolhes? Ah, isso é muito fácil, Hélder Porque eu não odeio café Pois, já Eu escolhi não beber café Mas eu não odeio Portanto Escolho beber café E deixo o sushi Porque sushi eu não gosto mesmo Essa é facílima Ok, então vamos à próxima Nunca mais poderes sair à noite E teres os convívios Com os teus amigos Ou poderes sair à noite À vontade Mas não poderes voltar a Coimbra Tu costumas ir a Coimbra várias vezes Sim, mas imagina O não sair à noite Nem ter os convívios Era que acabava tudo Eu não podia estar mais Com os meus amigos Era essa a opção? Olha, gostei dessa opção Pode ser Ah, então claro que escolheram Ir mais a Coimbra E trazia os meus amigos de Coimbra E fazíamos a festa em Lisboa No Porto Em Tóquio No Bangladesh Onde quer que fosse Nós fazíamos a festa Teria muita pena De não voltar à minha cidade Mas teria as memórias E as fotografias E os vídeos Para recordá-la E não deixaria de estar com os meus Isso é quase escolheres Entre uma cidade ou pessoas Eu vou sempre escolher pessoas Bonito Bonito Vamos à última? Ah, já é a última Isto até foi rápido Uma rapidinha maravilhosa Obrigada Obrigado Obrigado Estas rapidinhas São incríveis Estas raparigas O Helder já aqui Para outros campos Está tudo certo Vá, meu querido Agora coloco teu Numa saia justa Os papéis mudaram Sabemos Sabemos Que enquanto trabalhavas No Somos Portugal Tiveste de desempenhar Uma personagem Que se fosse agora Certamente não voltarias A repetir Pois bem Participavas No Big Brother Enquanto concorrente Ou voltavas a participar No Somos Portugal Mas nessa personagem Por ser uma experiência diferente Participava no Big Brother Enquanto concorrente Atenção que Eu acho que foi importante Naquela fase da minha vida Fazer a personagem A Nini E aquilo estava Extremamente bem escrito Tenho mesmo que dar os parabéns À produtora À Coral Europa O texto era muito bem escrito O Serginho e a Vera Eram extraordinários A conduzir-nos a dizer Como fazer Só que efetivamente Eu não tinha nenhuma formação Enquanto ator E senti-me ali Num papel que não era o meu Muito deslocado Sem saber muito bem O que fazer E acho que o público Não compreendeu O facto de eu estar Ao domingo à tarde A apresentar E de repente Estar vestido de mulher A fazer uma personagem Acho que o público Bem feito E a Ana Arrebentinha Que era a colega Que participava comigo Nesses sketches humorísticos É maravilhosa É uma atriz de mão cheia Tenho pena que não sejam Dada mais oportunidades Enquanto atriz Mas sim Entrava no Big Brother Como concorrente Não sei se não seria Também cancelado Porque eu não tenho filtro Como já reparaste Mas entraria sim Acho que seria isso Que tipo de concorrente serias? Olha Seria um concorrente Sem papas na língua Diria o que tenho a dizer Só que acho que ia fazê-lo Com educação E isso ia jogar a meu favor Porque lá está Por tudo que eu já passei Os episódios de bullying E tudo Coisas que não vale a pena Dar a falar agora Mas que eu já falei Em entrevistas que dei Eu tenho muito cuidado Para não magoar o outro E portanto eu tentaria Ter esse cuidado Mas não deixaria nada por dizer E acho que ia dar momentos Divertidos De entretenimento mesmo Que acho que às vezes falta A casa está com um semblante Tão negativo Que falta ali uma risada Ou uma dança E acho que eu seria Esse tipo de concorrente Acho que sim Muito bem Olha está feito Obrigado Que maravilha Rapidinha Chegou ao fim Olha chegou ao fim Estou muito satisfeito Há algumas Que no fim Não fico nada satisfeito Neste caso Foi ótimo E agora vamos acabar Porque já estou a entrar Em coisas que eu não queria Estou a brincar Estou só a brincar Acredita-me É brincadeira pura Muito obrigado Sim Volta se me quiseres Foi um gosto E olha E tenho que te dizer Gosto muito do trabalho Que tu fazes E gosto muito do trabalho Da Cidade FM E é a rádio que eu oiço No meu carro Eu todos os dias Oiço o Rui Oiço a Laura Oiço a ti Gosto muito da Cidade FM E acho que estão todos Parabéns Uma rádio jovem Com locutores jovens É tão bom ver talento jovem Fico contente de verdade Cidade FM Fos que des Fico contente de verdade